Era assim, em plena luz do dia. Eu tô morto há muito tempo, Judinha. E o que esse homem mais deseja é se encontrar com Dimas. Não podemos mais esperar. Tá na hora de ter uma conversa com ele. Nesta quinta tem A Cura. Big Brother Brasil, Rodrigão, Wesley. Eles escaparam do paredão e podem fazer a festa. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Fique de olho, porque o quarto do terror ainda vai dar muito o que falar na casa. Vem chumbo grosso por aí. Hoje, Big Brother Brasil. Onde tem globo, tem Brasil. Barra do Garças, no Mato Grosso, é o paraíso ecológico. A cidade é cercada por morros e muitas cachoeiras. Sua fauna e sua flora impressionam pela diversidade. A Serra do Roncador se destaca na paisagem. Outro atrativo da cidade são as águas termais. Brasil. A gente vê por aqui. Canto, meu canto, meu canto, meu canto, meu canto vai ecoar. Amor, sou o do maior de coração. Bate forte no rito, sou o Bernardo. Nas cores do meu cabelo. Em nome do mar, em nome do mar. Vamos amar o colonizador. Na vida do meu semeu. Deixe-me no casado. De um grande amor. A gente vai se ver na Globo. Não, 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 não E aí